O Bená está com o Davi. Quem sabe ele consegue ajudar o rei em alguma coisa. Eles precisam decidir o que vai ser de nós agora. Nós vamos ficar por aqui ou vamos voltar para a nossa terra? Oi, gente. Oi, amiga. Oi. Oi. Como você estava, Tseba? Buscando forças em Deus. Sempre. Então sabemos que está bem. Vocês viram Salomão? Ela não está lá nos portões, junto com o Davi e os outros? Eu estava, mas depois eu não ouvi mais. Nós já estamos por aqui faz um tempo e ele não passou por aqui. Eu também não ouvi. Está bem, eu vou continuar procurando. Então vamos fazer a nossa sopa? Boa ideia. Abisag? Sim? Eu posso dar uma palavrinha com você? É... Claro. Claro. Vamos. Eu sei o que você fez com o Salomão. Eu sei o que você fez com o Salomão. Do que você está falando, Salomão? Eu não estou entendendo. Então isso é assim? Assim como? Então se... Se nós tirássemos os beijos do patrocinco? Seu atrevido! O Salomão tem passado por momentos muito difíceis ultimamente. O Salomão tem passado por momentos muito difíceis ultimamente. E eu que te peço desculpas também, porque eu realmente não precisamos citar mais o acontecido. Tudo bem. Eu é que quero pedir perdão pelo comportamento do Salomão. Eu não sei o que deu nele. Está perdoado. Está tudo bem? Mesmo? Tudo bem? Está bem. Obrigada pela sua compreensão, Isaac. Não, eu que agradeço. Senhora Batseba, o que eu fiz com o Salomão foi... Foi no impulso. Foi completamente sem pensar. Então tudo bem. Me desculpa, sinceramente. Tudo bem. Os dois erraram. Agora não vamos mais tocar nesse assunto. Certo? Certo. Está tudo resolvido? Tudo? Com licença. A gente vai? Obrigada, Isaac. De nada.